Música Uma vergonha, é uma vergonha o que vocês estão fazendo Cheio de irregularidade, vocês vêm aqui perturbar Quem está se manifestando pacificamente É uma vergonha, vocês são uma vergonha Vocês são uma vergonha, vocês são uma vergonha É uma vergonha, vocês são uma vergonha É uma vergonha, vergonha de vocês, vergonha Vergonha de vocês Vocês são vergonhosos, palhaçada Vai, eu já vi, eu já vi Palhaçada, palhaçada é isso Palhaçada É um terceiro, é um colô de vermelho Vem aqui tirar as bandeiras de quem está vendendo ali De quem está se manifestando pacificamente E eles fazem essa palhaçada E eles fazem essa palhaçada Vergonha é isso Vergonha Vocês são vergonhosos, vocês são uma vergonha Vocês são uma vergonha Vocês viram ter vergonha de fazer isso Vocês viram ter vergonha Falta de vergonha na cara de vocês Sem vergonha Sem vergonha Lá aparece A população é votada A vergonha Olha que vergonha Olha o que estão fazendo com o cidadão Na praia Sem de irregularidade Sem de pivete Fazendo arrastão A治iam Em Grãn Em Na xi Transcrição e Legendas Pedro Negri